Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, eu quero falar aqui pra vocês que eu gravei o vídeo com o celular, beleza? Porque é preciso fazer um processo ali, que se eu gravasse com a tela, com a placa de captura, não ia dar certo. Então eu tive que gravar esse vídeo com o celular, tá rapaziada? Então já vareja um like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo, rapaziada. Tá muito top. Fala rapaziada da Shikin, bom rapaziada, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo diferente. Vou ensinar vocês aqui como abrir a Nath do Xbox One. Não sei se funciona pra PS4, mas então bora lá. Tem muita gente ainda que não sabe abrir a Nath da forma correta, ou que não funciona. Porque, por todos os motivos aí, eu vou ensinar aqui pra vocês. Tem que vir aqui em configurações do Xbox, configuração de rede. Daí é aqui, o meu tá estrito e o PNP sem sucesso. Tinha que tá aberto ali do lado do estrito. Antes de a gente fazer o método, tem que fazer o seguinte aqui. Vocês vão vir aqui em configurações avançadas. Aqui em endereço de Mac alternativo. Vocês vão aqui em limpar. E vocês reiniciam o console. Se eu não tiver essa opção de reiniciar o Xbox, vocês reiniciam sozinhos. Daí vocês seguram o botão Power por 10 segundos. E depois ligam ele novamente. Mas, com certeza, deve ter essa opção. Agora eu vou esperar ali ligar. Já volto com vocês, rapaziada. Bom, rapaziada, o Xbox já está ligando. Voltando ao normal. Não que esteja normal, mas tá ligando. Bora lá. Deixa eu parar de ligar. Liga, liga, liga. Tô gravando com o celular aqui porque tem que desligar o Xbox. Então, se eu gravasse pela placa de captura, não daria para mostrar. Ele desligando. Iniciando, na verdade. Foi uma imagem muito boa aí, mas pelo menos estou ajudando vocês aí. E eu deixo o like e escrevo no canal, rapaziada. Porque está difícil de assinar o vídeo, hein? Me demora para iniciar, hein? Mas é normal, porque ele está limpando o negócio. Tá, já entramos aqui. Aí vocês vão entrar aqui nas configurações. Calma aí, já volto que eu não quero mostrar meu e-mail ali em cima. Já volto. Pronto. Fui... Foi nessa tela aqui porque até o lado aparece meu e-mail. Não estou a fim de... Não está ali, não? Agora vocês entram aqui em configurações. Vem com a configuração de rede. Ainda está escrito. Assim. Decisão aqui em mulher para offline. Espera carregar ali. Agora é só vocês esperar ali acessar as informações que está acessando. Tá. É normal, eu lembro de um pouquinho, gente. É normal. Aí. Tipo de Nath não disponível. Daí agora vocês vão mudar para online. E quando ele aparecer tudo certinho. Vai estar continuar inscrito ainda. Vocês vão ali testar tipo de Nath. E esperar a rodinha girar cinco vezes. Quando fechar aqui, então vocês apertam esse botão aqui, rapaziada. O botão do Xbox aqui do meio. Está brilhando, beleza? Aí. Testar tipo de Nath. Um. Dois. Três. Quatro. Rapaziada, eu dei um corte aqui para não aparecer meu e-mail ali. Daí quando eu voltar, vocês vão clicar em configurações. Que a sua Nath já vai estar aberta, tá, rapaziada? E. Bora continuar, então. Bom, a gente voltei aqui. Dei um corte para não aparecer o meu e-mail ali. Como vocês podem ver, minha Nath já está aberta, rapaziada. Esse aí. Esse foi o tutorial aí. Deixa eu ir aqui. Escreve no canal. Compartilhe com seus amigos aí. Amigos, né? Você vai ver no canal. Não sei se eu vou olhar, né? Se foi, rapaziada.